E olha, possessividade familiar ou afetiva, basta um pouco de convivência para algumas pessoas acharem que podem determinar o que o outro pode fazer ou como agir. Mas até quando esse tipo de comportamento é algo saudável para a relação amorosa? Para continuar falando sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Samia Dias. Bom dia, Samia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Olha, a gente hoje comemora uma data especial, que é 12 de junho, que é o dia dos namorados. Isso. Que envolve muito essa questão de relacionamento, de afetividade e principalmente de questão de achar que possui o outro, é dono do outro. Exatamente. Nós estamos no dia dos namorados e nada melhor do que estar conversando sobre isso, né, Juliana? Sobre relacionamentos e hoje em especial falar um pouco sobre esses relacionamentos abusivos, que são extremamente prejudiciais, né, para a saúde mental. E Samia, quando a gente fala dessa questão da possessividade, às vezes pode se confundir com outro tipo de sentimento, vamos dizer assim, como esse amor realmente mais acelerado, uma paixão mais avassaladora? Com certeza, né? Assim que o relacionamento inicia, né, a tendência dos dois é se juntar de uma forma que perca totalmente a individualidade. E aí o relacionamento abusivo, ele começa quando uma pessoa tenta dominar a outra, né, tenta tirar a particularidade da outra, as escolhas, as individualidades em si, né? E aí essa pessoa, ela fica presa de uma forma nesse relacionamento que ela não consegue sair, né, o relacionamento abusivo, ele é marcado por isso, né, pela submissão, pela dependência emocional, afetiva, inclusive econômica. A gente percebe que nos dias atuais, né, as adolescentes têm começado a namorar cada vez mais cedo, porque esse tipo de relação abusiva, ela começa bem cedo ainda, né? Muito cedo, muito cedo, exatamente, né, os adolescentes, eles ainda não têm essa maturidade, né, de compreender de fato o que é um relacionamento, né? Então a tendência é, por conta mesmo da educação, né, dessa família, da questão cultural mesmo, né, do que é passado para esse adolescente, e aí vem vários vieses. Samia, como a gente identificar, então, quando é uma relação saudável, quando se trata de um relacionamento abusivo? Certo. Se existe um sofrimento muito grande, se por acaso você estiver, né, numa relação onde você não consegue ser você mesmo, você não tem escolhas, o outro, ele fica chateado quando você vence, quando você conquista alguma coisa, quando ele tenta tomar as decisões por você, tem alguma coisa errada. Se você está em sofrimento, se você não consegue ser você, você precisa procurar ajuda. Às vezes a gente costuma, dentro de um relacionamento, confundir esse tipo de possessividade com proteção? É, e tem muito esse discurso mesmo, né, muitas mulheres, não só mulheres, né, mas o relacionamento abusivo, ele está relacionado também com relações homoafetivas, né, e outros tipos de relações, inclusive familiares. E é muito comum, né, esse discurso, não, mas ele me ama, ele cuida de mim. E um relacionamento abusivo, ele pode causar, assim, muito sofrimento, né, abusos físicos, abusos psicológicos, mas mascarado, né, tem uma compensação. Essa pessoa, ela trata bem a outra em alguns momentos, e isso gera uma confusão mental muito grande. Essa pessoa, ela não consegue enxergar, de fato, que está em um relacionamento abusivo. É possível identificar pessoas que venham a ter esse comportamento abusivo ainda no início dessa relação? Com certeza, né, a gente precisa estar atento a alguns sinais. Começa muito sutil, Juliana, né, o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito delicada, que não dá pra perceber muito bem. Mas se você estiver atento a alguns sinais, como, né, ele pediu pra trocar, pra você trocar de roupa, pra tirar um batom, pra não sair com algum amigo seu, né, ele ficou chateado com alguma coisa, por alguém ter se aproximado de você, alguns sinais que você precisa prestar atenção. Pra desde já, desde o começo, você conseguir agir, né, porque, sabe, tem uma teoria, que é a teoria do sapo, né, na água quente. O que que acontece com o sapo? Quando ele é colocado, de uma vez, numa água fervendo, ele pula, né, mas o relacionamento abusivo é mais ou menos assim. Ele entra numa água fria, essa água é colocada no fogo, e aí essa água, ela vai ficando quente, e o sapo vai se adaptando, vai se adaptando. Quando está fervendo, o sapo, ele não consegue mais pular, é mais ou menos isso que acontece. Então, se você estiver passando, né, por algum relacionamento abusivo, preste atenção no começo, né, os sinais iniciais, que você vai conseguir sair com mais facilidade dessa situação, né. Olha, pra finalizar nossa entrevista, que o nosso tempo já esgotou, mas a gente não poderia deixar de citar um caso que aconteceu agora recentemente, foi o caso de um ator mirim do SBT, né, que namorava com a menina, mas o pai não aceitava o relacionamento e acabou. No dia que ele foi falar sobre a relação, matando o rapaz e matando os pais. Isso pode ser identificado também como uma relação abusiva, só que agora em relação à família? A família, né, todos os tipos de relações, elas podem sim ser abusivas, né, e essa questão da possessividade é muito presente nesse caso, né. Este pai que se sente, né, dono dessa filha, que essa filha não pode tomar decisões, né. E assim, também tem a questão da cultura, todas as mulheres ali estavam ali presas a esse homem, né. Então, muito cuidado com isso, né, nós não podemos nos sentir donos de alguém. Se você também é um abusador, você também pode procurar ajuda em uma psicoterapia, né. A psicoterapia, ela pode te ajudar, tanto ajudar a vítima a sair dessa situação de vítima, e ir para o protagonismo mesmo da sua vida, de tentar sair dessa situação. Você pode procurar, né, a delegacia da mulher ou ligar a 180. Se você está sofrendo com algum tipo, né, de abuso psicológico ou físico, você pode pedir ajuda sim. Tá ok, então a gente já agradece a participação da psicóloga Sâmia Dias aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia. Eu que agradeço. Eu que agradeço.